Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sage e novamente aqui em GTA V, trazendo mais um glitch para vocês e juntamente com o Negão aí também. Fala aí Negão. Beleza rapaziada, tudo bom? Vai ele com essa voz de novo. Bom galera, eu estou aqui com esse cilindro de oxigênio, essa máscara e esse mesmo submarino. Na verdade você não vai precisar disso, né? Eu só peguei por causa do cilindro de ar, aí fica mais fácil, né? Porque a gente vai ter que descer, mergulhar aqui nesse mar. Bom, para ter isso, cara, o submarino e esse cilindro aqui. O cilindro é só você entrar no submarino e sair que ele já vem com o kit já tudo acoplado nele. Bom, para ter isso aqui galera, primeiro vocês vão ter que desbloquear o Trevor, né? Aí com isso você vai poder comprar essa propriedade aqui, ó, aqui em cima, essa propriedade aqui, né? É a doca de coleções por sonar. Aí vocês vão ter direito ao submarino, beleza? É, mas vale a pena dizer o seguinte, não é só desbloquear o Trevor, tem que fazer algumas missões com o Trevor e aí vai liberar a venda de algumas propriedades. É, logo que depois, conforme você vai fazendo as missões do Trevor, aí só com ele depois você vai conseguir desbloquear para poder comprar propriedades no jogo, certo? E quanto custa essa propriedade que tem esse negocinho aí? Então, custa 250 mil dólares, né? Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, acompanha aí, aí junta seu dinheirinho, né? E depois vem aqui e compra essa propriedade, aí fica mais fácil, né? Você já vai estar com o kit aí de mergulho, né? Bom, beleza galera, então vou dar um mergulho aqui. Ah, vou mostrar primeiro a localização para vocês aqui, certo? Ah, que eu estava vendo com o negão, puxa aqui todos um para cima, pega aqui do mapa essa arminha aqui e puxa um pouco aqui, ó, para o mar. Se vocês perceberem aqui, vai ter uma curvinha aqui no mapa do mar, né? E mais ou menos fica aqui, ó, localizado a maleta de 25 dólares. São várias maletas, né? Eu estava pesquisando na net. 25 dólares? É, 25 mil dólares, né? E são várias maletas até pesquisei e essa aqui é a que vale mais, né? Então vamos lá atrás dela. Vamos dar bobeira aí porque aí nessa parte tem tubarão como tu falou. Aí, ó, é verdade, ó lá, tá vendo? Aqui é um mini tubarão. Nossa, de tanto que o submarino ficou andando. Vamos ali, ó. Aí vocês vão encontrar... Esse negócio aqui, submerso. Submerso? Submerso? É, tá tudo. Debaixo d'água, vai, de baixo d'água. É, de baixo d'água. Viajei aqui nas palavras. Bom, vocês vão encontrar isso aqui. No fundo do mar. Eu não sei ao certo o que que é. Mas você pode ver que já tem uns itens brilhando ali. Eu não... Ali é um kit médico. Eu não... Agora que eu vi que tem um... Kit mega... Deixa eu ver aqui o que que tem aqui, eu acho. É, é um kit médico. O que que tem aqui? Deixa eu ver. Até aproveitar, galera. Vamos ver o que que é. Ah, é uma RPG, velho. Outra? É, uma outra RPG. São vários itens, assim, que você pode fazer... Pode fazer esse esqueminha aí, de deixar ele infinito. Bom, aqui, ó, tá a maleta que vale 25 mil dólares. Aí, ó. 25 mil dólares. Aí você faz o seguinte, galera. Pra essa maleta voltar de novo, aí você escolhe outro personagem. Vou fazer aqui o esquema. Aí você escolhe outro personagem. Vamos lá. Escolhi o Michael. Sabe o que seria legal fazer? Ah. Pega esse cara, deixa fazendo essa manha aí. O outro, deixa lá fazendo a manha dos 12 mil. É, pode ser, né? Pior que a verdade. Só que, às vezes, negão, como você tá com outro personagem e passa muito tempo, ele acaba saindo de lá, entendeu? É, tem que ser jogo rápido. Mas, ao certo, não vai dar muito certo fazer isso, mas... Aí, galera, você volta ali, que nem eu tô com esse personagem. Você pode fazer com qualquer personagem, porque cada personagem tem o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, entendeu? Então, você vai ter que fazer com cada um aí. Você deixou pra entrar e ligar de novo? Bom, acabei pegando o dinheiro de novo. Vou ficar um pouquinho fora pra vocês verem que vai dar o respawn de novo. Acabou pegando ali o dinheiro. É porque fica bem em cima, né? É, tava bem em cima ali. Pegou de novo. Vamos lá de novo. Pegava de novo os 25 mil dólares. Aí, você volta... 25 é mais fácil do que de 12 em 12. É, que lá é bom, no seguinte, de você ter as armas lá, né? Agora que eu vi essa RPG aí, não dei uma procurada ao redor desse negócio aqui que tá afundado no mar. Mas eu até vou dar uma olhadinha ali o que tem a mais. Até foi bacana, acho. Tem que ter os caras desbloqueados, porque se tiver um só, não vai. É, se tiver um só, vai ser complicado, hein? Você ficar aqui no fundo do mar. Você vai ter que subir e descer, subir e descer. Aí, a maleta aqui novamente. Aí, você vem e pode pegar ela de novo. Opa! Passou. É, e tenha sorte de não ter um da Receita Federal assistindo, tá? Quando você estiver fazendo isso. Se não, já era. Então, galera, a gente tá até falando com o Negão, né? E a gente não sabe se isso aqui vai estar liberado pra talvez saia uma atualização e arranca esse negócio, né? De você trocar o personagem e a maleta não dar o respawn de novo. Mas, enquanto não sai a atualização, aproveita, hein? Aproveita. Porque eu vou aproveitar um pouquinho. Aí, você faz esse esquema. Volta de novo. Vou voltar aqui com o Michael. Tanto faz, se você quiser voltar com o Trevor ou outro personagem. O importante é que o personagem aqui vai estar lá perto da maleta e ele vai estar lá sempre, né? Se você for trocar. É, você tem que ficar ligado no tubarão. Quando você falou que o trem aparece ali. Então, tem que ficar ligado ali. Trocar. Do outro lá dos 12 mil, não. Os 12 mil pode ir na... É, do outro... Dos 12 mil dólares e das outras armas, né? Pode ficar tranquilo que lá não teve tubarão lá, enquanto a gente ficou lá. Aqui, ó. O maleta aqui deu o respawn de novo. Aí, você vem e pega ela aqui novamente, ó. Mais 25 mil. Aí, se quiser, vai ficando aqui em cima. Vai trocando de personagem. Já que ele tá com o cilindro de oxigênio, vai ficar mais fácil, né? Aí, depois que você fazer amanhã lá dos 12 mil e tiver um dinheiro legal lá pra comprar a doca lá, né? Aí, vai ficar mais fácil pra vocês. Mas, é isso aí, então, galera. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se possível, favorito. Dê o seu comentário. Não esqueça de aparecer lá no canal do Negão. Se vocês gostarem do conteúdo dele, lá se inscreve. Obrigado, querido! Obrigado! É isso aí. Agradeço ao Negão novamente aí. Alguém se lembra de mim. Pelo menos um. Mas, é isso aí, então, galera. Falou e até um próximo vídeo. Falou!